E aí pessoal, hoje estou fazendo um vídeo no modelo diferente, onde eu vou fazer um unboxing de um farol de LED que eu comprei para customização da minha Intruder 125. Eu comprei na Aliexpress, chegou aqui a embalagem, já deixei ela mais ou menos fazer um pré-unbox aqui, e é um kit de farol de LED que eu comprei para substituir a Intruder, eu vi alguns projetos aí que algumas pessoas fizeram, aí estou gravando aqui, esse kit que eu comprei ele acabou vindo aqui com suporte, depois eu vou mostrar exatamente esse cara aqui, vou deixar aqui do lado, a gente vai falar sobre ele, vou tirar aqui, veio muito bem embalado, vou puxar aqui, tinha mais uma embalagem, tinha mais uma embalagem por cima dessa, esse é o farolzinho de LED que veio né, então vamos dar uma olhada aqui como é que ele é, deixar aqui a caixinha de papelão, ele veio muito, muito bem embalado, deixar aqui do lado, uns restinhos de papelão aqui, então aqui está né, esse aqui é um farolzinho de LED né, aquele que tem aquele Angel Arco do lado né, então é um farolzinho de LED, eu já comprei ele preto fosco né, bem bacaninha, e vamos tirar aqui o plasticozinho né, legal, ele tem as lâmpadas aqui né, pode ver que ele tem umas lâmpadas, acende o Angel Arco, já veio com os parafusos, eu vou tentar usar o suporte que já tem na Intruder, respiro, então aqui também está ele né, estrutura, a saída dele, pois aí eu vou mostrar como é que ele estava lá, parece bem bacana, aqui ele já veio com um chicote ó, para você poder ligar a energia base, e aqui para ligar o Angel Arco né, que faz a luz de um ano DLR da moto, então está aqui ele veio com um chicote pretinho, bem bacana, esses dois fiozinhos aqui, até vi o esquema ali, mas não me lembro de cabeça, depois eu tento fazer um vídeo dele instalando, o material parece ser muito bom, já veio com pretinho fosco né, pintado, achei ele bem bacana né, está num modelo bem, bem legal aí, comprei na Aliexpress, precinho bem bacana, vamos dar uma olhada no suporte, vinha junto, então aqui veio uma estrutura de metal, né, para a gente poder fixar lá, o material parece ser bem bom, ferro bacana, pena que não é preto fosco né, preto brilhante, então ele está aí com um pretinho brilhante né, então você vai ver que ele aqui é preto brilhante, esse aqui é fosco, talvez até possa pintar ele se for o caso, se não der certo usar o próprio da Intruder, veio os parafusinhos, bacaninha, parafusinhos padrão, veio o suporte, está aqui, faz o arco, eu já usei esse tipo de suporte aqui né, quando eu tive uma, a Chopper Hold né, eu coloquei um farol auxiliar, que me ajudou muito em uma viagem né, e ficou bem bacaninha, então está aí, a estrutura, bem, esse aqui é um inbox rapidinho, é só mostrar a estrutura mesmo, e enfim, testar esse formato aí, vamos ver como é que fica aí, tá bom? Valeu, abração!